Estamos com a paciente Cleonice. Nós realizamos na paciente a colocação da prótese tipo protocolo, que são os dentes fixos. E no caso específico da paciente, foi na parte superior e na parte inferior. Então a paciente, hoje a dona Cleonice, tem os dentes fixos, tanto na parte de cima quanto de baixo. D. Cleonice, eu gostaria que a senhora, com as suas palavras, a senhora falasse para os nossos amigos, os nossos pacientes, os nossos futuros pacientes, como que a senhora chegou aqui na clínica Crescer e Sorrir e como que a senhora está saindo. Eu cheguei aqui com os dentes, sem dentes, sem alguns dentes, né? E estou saindo daqui muito feliz, porque o atendimento é muito bom, é ótimo e o trabalho também muito, muito bom, muito bem feito, gostei, adorei. Estou me sentindo renovada, com uma nova vida, com os dentes adençados. Esse sorriso lindo, né? É verdade. Está satisfeita, Cleonice? Eu estou muito satisfeita. E está muito bonito, né? Ficou lindo, ficou lindo. É uma satisfação profissional, gente, que não cabe no peito. Clínica Crescer e Sorrir. Prótese tipo protocolo. Eu estou aqui. E aí